E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog do canal de mais um jogo feito com base na engine Mugen. Não, Mugen não funciona na Raspberry e nem no Android. Mugen é pra ser jogado no PC, beleza? Dessa vez é Capcom vs The World Remix 2018, feito com base na engine Mugen e que traz personagens de várias sagas e olha, tem até algumas inusitadas, vocês vão ver aí na gameplay. Bom, só vale ressaltar que aí na descrição do vídeo tem o link do blog do canal e é exatamente lá no blog do canal onde vocês encontram o download, certo? Agora sim, vamos lá partir o gameplay. E como eu falei aí pra vocês, olha só a quantidade de personagem, né? Tem da série Street Fighter, The King of Fighters, Mortal Kombat, Marvel, Super Mario, Resident Evil, Samurai, tem alguns originais também, tem até do Final Fantasy, cara, Metal Gear, enfim, são vários personagens aí de várias sagas, bem que o nome diz é Versus The World. Bom, vou fazer aqui no mesmo padrão de sempre, vou escolher aqui um personagem, mas é claro que depois eu faço uma pequena edição no vídeo mostrando outros personagens também, beleza? Bora lá! Bom, vou fazer aqui no mesmo, vamos lá, 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 vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí rapaziada, gostaram do game? Eu acho que um dos principais pontos positivos é o modo Tag System, onde dá para você escolherem até dois personagens e trocar durante a luta. Eu acho isso sempre muito legal, deixa o game ainda mais dinâmico. Outro ponto positivo, sem dúvida alguma, é a Lifebar, que ficou muito bonita. E acreditem, os personagens estão até que, digamos assim, bastante equilibrados. O game é uma compilação? Sim, é uma compilação. Mas até que está bem equilibrado, viu rapaziada? Vai surpreender muita gente que jogar. É claro que assistir o vídeo, de repente o cara vai ter uma opinião contrária. Afinal de contas, tem muita gente que não gosta de compilação. Mas antes de xingar aqui no canal, antes de criticar, experimente baixar o game e jogar ele por um tempo. Eu tenho certeza que você vai achar que está no mínimo razoável, porque realmente está bem legal, viu? Mesmo aquele mais exigente, dá para jogar, dá para se divertir. É claro que não é 100% equilibrado? Não, não é. Mas está bem próximo disso, viu? Não tem um personagem mega apelão, não tem aquele negócio também do personagem ter super pulo e outro não. Está tudo mais ou menos equilibrado, está bem legal, viu rapaziada? Deem uma chance para o game, porque eu acho que vale a pena sim. Outro detalhe que eu gostaria de destacar é a trilha sonora e os cenários também. Alguns bem bonitos, outros nem tanto. Mas a trilha sonora está bem legal, combina perfeitamente. Tem de vários games aí, é uma grande mistureba também. Acho que dá para se divertir aí de boa. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.